De criança para criança! Vendo juntos episódio de hoje, a igreja mal assombrada! Tudo começou na pequena cidade de Indaiatuba. Um jovem padre se apaixonou por uma moça linda, de cabelos longos e dourados. Não aguentando mais amar em silêncio, se declarou, porém, foi rejeitado e por isso decidiu tirar a própria vida. A igreja foi trancada e a moça nunca mais foi vista. As pessoas juram ouvir o choro de mulher, vindos do interior da igreja. Certo dia, os meninos se desafiaram, seria o líder, aquele que tivesse a coragem de entrar na igreja e trouxesse como prova um objeto. O primeiro entrou por uma janela que estava sem tranca. Como estava demorando para sair, o segundo garoto resolveu se aproximar. Acreditava que a demora era uma brincadeira do amigo. No entanto, ouviu um choro e ao dar os primeiros passos em direção à igreja, a porta da frente se abriu misteriosamente. Mesmo receoso, entrou. Naquele momento, não encontrou o amigo, mas notou a presença de uma mulher ajoelhada no altar. Se aproximando, viu uma jovem vestida de vermelho, cabelos longos e dourados. Ainda mais perto, tocou em seu ombro e ela, soluçando, virou e sussurrou. A culpa foi minha! Neste instante, surgiu um grande clarão e, ao desaparecer, a jovem também havia sumido. Muito assustados, os meninos não se lembravam de nada e não tinham certeza de que o fato era real ou fruto da imaginação. Até hoje, há quem diga que todos que passam em frente à igreja nas noites de lua cheia ouvem o choro da jovem. Ainda mais perto, tocou em frente à igreja nas noites de lua que passam em frente à igreja nas noites de lua que passam em frente à igreja.